Nessa terceira edição do sorteio da CDL de Natal, foram sorteados 10 prêmios para os clientes que compram no comércio de Nanuki. Os funcionários das lojas esse ano também puderam participar do sorteio. Para cada prêmio sorteado, o lojista responsável pela venda ganha 100 reais. A terceira edição, como eu disse, da gestão de Gleusa Ramos e vice Unandes Romano, e a gente vem quebrando esse recorde de 2011 e 2012. Nós vendemos 93 kits, superando o 2012 e 2011, e colocamos 80 mil cupons para sorteio. E espero que os ganhadores estejam satisfeitos, que nós já estamos pensando em 2014 com um automóvel, um carro, e que aí então é a despedida dessa gestão que está aí atualmente. Os ganhadores do sorteio da CDL 2013 de Natal foram Décimo prêmio, uma câmera digital, Lívia R. Rezende Nono prêmio, tablet, Carlos José Oitavo prêmio, um home theater, Gabriel Matos Sétimo prêmio, forno micro-ondas, Célia Cristina Alves Sexto prêmio, fogão seis bocas, Bárbara Aparecida Quinto prêmio, ar-condicionado, Valdir Ferreira da Silva Quarto prêmio, uma geladeira, Jaqueline A Pereira Terceiro prêmio, um notebook, a ganhadora Eliana dos Santos Lima França Segundo prêmio, uma TV 42 polegadas O ganhador, Sérgio Dia dos Santos Júnior E no primeiro prêmio, uma moto, a ganhadora foi Antônia da Glória Ferraz Logo após o sorteio, a ganhadora da moto chegou para conferir Super feliz, falou da alegria de ganhar Foi muito bom, eu dei também minha contribuição de ter comprado Ter saído por lá fora, nossa cidade, porque tem tudo E o melhor, eu fui contemplada, ganhar desta moto Estou muito feliz mesmo, chegou na hora certa O gerente da CDL falou também sobre como os ganhadores podem retirar os seus prêmios A partir de segunda-feira, os vencedores podem comparecer aqui na Associação Comercial Munir de CPF, carteira de identidade E nós vamos proceder dentro das exigências legais e entregar os prêmios a cada um E nós vamos proceder dentro das exigências legais